Jack e Elizabeth estão contando os dias para o casamento. Abigail se preocupa que, faltando apenas três dias, ainda haja muito trabalho a ser feito, incluindo encontrar um pastor para realizar a cerimônia. Abigail enviou mensagens para Frank em Cap Fullerton, onde ele tem sido voluntário, mas ela não obteve resposta. Elizabeth acredita que Frank chegará para a cerimônia, mas, por precaução, Abigail diz que ser prefeito também concede a ela autoridade, para realizar a cerimônia de casamento. Enquanto isso, Elizabeth percebe que seus alunos estão tendo dificuldade em prestar atenção nas aulas. Todos dizem a ela que estão animados com seu casamento, e querem ajudar a decorar a igreja. Por ser uma ocasião especial, Elizabeth concorda e dá uma folga nos estudos, para que os alunos possam começar a decorar. Mais tarde, Jack tem uma surpresa bem-vinda, quando seu irmão Tom chega em um carro novo. As coisas mudaram desde a última vez, que os dois se viram, e Tom é agora um caixeiro viajante de uma empresa de pneus. Enquanto os dois o alcançam, Tom diz a Jack, que sua mãe não pode ir ao casamento devido a uma lesão nas costas, mas Jack ainda está emocionado, que seu irmão mais novo estará lá com ele. Mais cedo, Bill recebeu a notícia, de que os montis precisam de Jack, para escoltar um prisioneiro para a prisão em Cap Fullerton. Em vez de passar a mensagem para Jack, Bill planeja fazer o trabalho sozinho. Fora da cidade, Bill se encontra com outro monti, que está cuidando do prisioneiro, Joey Ansi, chefe da gangue Ansi. Enquanto Bill se prepara, para escoltar Joey para Cap Fullerton, ele avista duas figuras sombrias fora da cabana isolada. Só então, tiros disparam e Bill, joga Joey de volta para a cabana e barricadas nas portas. De volta a Op Valley, um rosto familiar e rompe no café, surpreendendo Abigail e Elizabeth. A irmã de Elizabeth, Julie, chegou para o casamento e lamenta, que sua mãe não possa comparecer. A senhora Tatisher está em Londres ajudando Viola com seu bebê recém-nascido, mas o senhor Tatisher, está a caminho de Op Valley para o casamento. Julie então vai para a igreja, para ajudar na decoração para o grande dia. Fora da cidade, os tiros continuam a voar na cabana isolada. Bill é preso com outro monti, e o criminoso procurado Joey Ansi. Bill de repente percebe, que em seu bolso de trás, ele tem os anéis de casamento de Jack e Elizabeth, e precisa levar os anéis, e ele mesmo, para Op Valley a tempo para o casamento. De volta à igreja, Julie está ocupada organizando o trabalho de decoração. De repente, ela se vira e fica surpresa ao ver ninguém, menos que Tom torne Tom de pé na igreja. Os dois trocam gentilezas, antes que Julie finalmente pergunte a Tom se tem data para o grande evento. A resposta é bem-vinda e Julie, faz o possível para esconder o sorriso cada vez maior em seu rosto. No café, Carson e Abigail estão ocupados preparando os ingredientes para os pratos do casamento. Enquanto eles conversam e cortam, a porta do café se abre e Frank entra, carregando um buquê de flores. Frank diz a Abigail, que nada o teria afastado do casamento de Jack e Elizabeth, e a envolve em seus braços. A noite cai e Bill, está planejando sua fuga da cabana. Bill desliza para fora através de um porão e segue seu caminho atrás dos homens armados. Um por um, Bill desarma os homens armados, e os amarra. Com a situação sob controle, Bill pode prosseguir com a missão, e escoltar Joey para a prisão. De volta à igreja, os alunos estão ensaiando seus papéis no casamento. Cody tenta acender as velas, mas ele tropeça, fazendo com que as velas acesas se espalhem, e colocando fogo nas cortinas. Em um instante, as chamas se expandem, e toda a igreja é engolfada. Jack e Elizabeth avistam o prédio em chamas, e correm em direção ao fogo. Lá fora, Jack e Elizabeth encontram Cody, que lhes diz que Opala ainda está dentro da igreja. Jack corre para a igreja em chamas para encontrar Opala, enquanto o resto da cidade corre para a igreja com baldes de água. Momentos depois, Jack sai correndo do prédio em chamas com uma Opala inconsciente nos braços. Ele a entrega a Carson, que a leva às pressas para a clínica. Jack então se vira e ele, e lei voltam para a igreja, para ajudar a apagar o fogo. Na manhã seguinte, parte da cidade e se reúne na igreja para avaliar os danos. Elizabeth chega para avisar a Jack, que Opala ficará bem, e ainda está sob os cuidados de Carson. Jack informa a Elizabeth, que houve muitos danos à igreja. Rosemarie dá a notícia devastadora, de que o vestido de noiva de Elizabeth, também foi destruído no incêndio. Ver seu vestido queimado leva Elizabeth às lágrimas. Não querendo admitir a derrota, Abigail ordena a todos, que reconstruam a igreja, e façam um novo vestido no dia, e na noite restantes antes do casamento. Será um desafio, mas todos concordam em dar tudo de si, e toda a comunidade se reúne para ajudar. Mais tarde, o pai de Elizabeth, William, chega. Elizabeth o cumprimenta quando ele desce da carruagem, e ele percebe imediatamente que algo está errado. Não querendo ver o casamento de sua filha arruinado, William arregaça as mangas, e se junta Jack, e os outros homens, enquanto trabalham para consertar a igreja. Enquanto isso, as moças se reúnem, para começar a traçar os esboços de um novo vestido de noiva, e doutido a todo o tecido para fazê-lo. Lei e Jack encontram algum tempo, a sós para conversar sobre o grande dia. Jack admite que está nervoso com o casamento, mas lei diz que ele teve o mesmo nervosismo antes do casamento antes de se casar com Rosemarie. Acontece com todo mundo. Elizabeth mostra a casa ao pai, e ele quer saber como ela está. Quando ela diz que está nervosa, William diz que ela não tem razão para estar, ela está se casando com um homem bom, que é dedicado a ela. Ele também a presenteou com um presente de sua mãe. Uma delicada tiara floral, que a senhora Tatixer, usou no dia do casamento. William fica com os olhos durvos ao se lembrar de uma jovem Elizabeth pulando em seus braços. Ela o reafirma que, apesar de se casar, sempre será sua filhinha. O dia do casamento chega e Rosemarie e Abigail, reservam um momento para aconselhar Elizabeth para um casamento bem sucedido. Enquanto isso, Jack veste seu uniforme de Monty, e se prepara para ir para a igreja. Tom diz a seu irmão mais velho, que seu pai ficaria muito orgulhoso de seu filho neste dia especial. Assim que os dois se arrumam para ir embora, Jack lembra que está perdendo os anéis e Bila ainda não foi encontrado. Op Valei começa a se reunir na igreja para o casamento do ano, e Julie está ocupada com os filhos, preparando-os para a cerimônia. Felipe se aproxima de Julie, e diz a ela que ele não tem nenhum anel, para colocar em seu travesseiro o portador de anel. Assim que o pânico começa a se instalar, William corre pela porta, alianças de casamento nas mãos. Momentos depois, todos tomam seus lugares, e o casamento começa. Todos os olhos se voltam para a noiva, de braços dados com o pai, enquanto ela caminha pelo corredor. Jack agarra as mãos dela, e Frank começa a cerimônia. Jack e Elizabeth começam a dizer seus votos, prometendo amor e compromisso um com o outro para sempre. Frank pronuncia os dois marido e mulher, e eles se beijam apaixonadamente enquanto a família, e os amigos os aplaudem de pé. A recepção começa no Abigail's Café, e os convidados se revezam para parabenizar o marido, e a esposa extremamente felizes. Julie leva um momento, para contar a Tom sobre sua próxima exposição de arte em Hamilton, convidando-o a comparecer. Bill sobe ao palco, para brindar a Jack e Elizabeth. Abigail segue com seu próprio brinde sobre o amor. Depois, William pega a mão da filha para dançar pai e filha. Enquanto dançam, Jack dá um tapinha no ombro de William e pergunta se ele pode interromper. William concorda e Jack e Elizabeth, vão para a pista de dança. Jack sussurra para sua noiva. Finalmente, e os dois compartilham sua primeira dança. O resto dos convidados segue, seu exemplo e todos se juntam a eles na pista de dança.